E aí pessoal, beleza? Aqui é o Gastella e seja bem-vindo a mais um vídeo E estamos aqui com um game aí Neo Tokyo, um game 100% multiplayer Ele é free aí na Steam pra baixar, então ajusta a poltrona aí na melhor posição E vamos conhecer o game E logo de começo aqui pessoal, tem as opções aqui, onde tem aqui o multijogador que você coloca aí seu nick Tem aqui as opções de teclado, mouse e o áudio aqui que você tem que desabilitar a música E principalmente a voz aqui que o pessoal fica falando no jogo e atrapalha bastante Então vamos aqui pra o que interessa, vamos procurar os servidores Vamos procurar um servidor mais cheio que tiver E tem aqui o 17, 24, conectar E logo no começo aqui no load, tá avisando aqui que todos os servidores são protegidos aí pelo VAC aí da Steam Que é o anti-trapaça, vamos esperar aqui o load chegar no final Aqui partiu aqui, escolhi aqui o Rikon, escolhi meu personagem e minha arma Então vamos lá De iniciante eu não sei como é que usa minha habilidade ainda, eu acho que eu fico invisível Tem 3 modos de habilidade pessoal, invisível, tem um que corre mais e tem o outro que pula bem alto Então vamos por aqui logo Vamos na cautela aqui pra gente não morrer né Já que a gente não conhece o mapa Tem vários mapas pessoal, tem os mapas são bem grandes, são bem legais E o game ele lembra muito o CS galera, o Conk Strike aí Vamos ver aqui, parece que tem algum inimigo por aqui E o objetivo do jogo pessoal é plantar, tem uma metade de um androide sabe Que a gente tem que fazer o plant E quando passa esse tempo o inimigo não resgatar, a gente ganha tá, a gente ganha um round Vamos esperar aqui Tem esse personagem aí humano E é misturado também com humano Misturado, é Metade humano E metade Ciborgue aí pessoal Parece que eu tô vendo espaço Opa Já matei um por aqui Olha aí Olha aí pessoal, olha isso A cabeça chega a estourar, a cabeça sai Eu vi o espaço dele por ali Parece que o objetivo O androide tá ali né Metade de um androide que a gente tem que plantar pessoal Eu ouvi o negócio por ali Mas foi o meu amigo que ativou aí Olha só pessoal, o inimigo tá aqui Vamos ver se a gente pega ele Parece que ele vai plantar Eu não sei ainda, parece que ele planta ali dentro do carro Ele vai vir por aqui ó Olha O mapa é bem grande pessoal Então a gente pode Olha a bomba ali pessoal, olha Ai, 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 ai Não sei como é que pega a bomba Miserento Me pegou Parece que eu fui explodido ali por Por algum tipo de artifício Vamos mudando aqui na tecla Olha aqui pessoal O inimigo ele tá Invisível Olha aqui o objetivo aqui ó Metade aqui de um androide Olha isso Tem que plantar né E tá bem difícil aí pro Nosso time Olha aqui Olha o outro onde tá aqui Ele tá bem plantado aqui pra Pra... Pegou, pegou Que nosso time parece hein galera Pretendo aí trazer mais vídeo aí Desse game Da próxima vez Da próxima vez eu vou Vou procurar saber como é que joga direitinho Como ativa aí os efeitos especiais Vamos seguir eles aqui Esse daqui parece que é metade humano Metade androide Olha lá galera Eles tão falando no chat Coisa que eu falei ali no começo do vídeo Que tem que desabilitar Senão você ouve o tempo todo os caras dialogando Deixa eu ver aqui Time verde Aqui é nosso galera Olha aí Ganhamos Olha aí Conseguiu matar aí Olha o androide aqui galera Metade de um robô né Um androide Parece Então pessoal O vídeo vai ficando por aqui Você que gostou aí Deixa sua avaliação Seu comentário aí Compartilha aí Para ajudar na divulgação E se puder Assina o canal aí E seja mais um inscrito Então valeu aí Muito obrigado por assistir Até mais Até o próximo vídeo